Bom dia, louvado seja Deus, estamos aqui hoje, 4 de janeiro de 2021, pela primeira vez na Prefeitura Municipal de Rosário, já como prefeito forçado, estou assumindo de fato o cargo de prefeito municipal e olha só o estado que nós encontramos aqui no gabinete. Quem já veio aqui sabe que não era esse material, não era essa mobília que tinha aqui, olha só. Mas mesmo assim isso não vai atrapalhar o nosso trabalho, nós no decorrer do processo do ano, nós iremos estar notificando, fazendo tudo bonito para receber o nosso povo. Aí vocês podem ver como é que está as condições do gabinete, tá? Tentaram, passaram no cauaí, mas olha aqui, olha que nós estamos aqui sentados. Olha como é que está aqui a parte da alinação aí, onde tinha a televisão. Então, gente, mas é isso aí. Isso só nos motiva mais, nos impulsiona a trabalhar pelo nosso povo, na certeza que nós estamos no caminho certo, tá? Tá aí, Deus abençoe a todos. Um 2021 de vitória, conquistas e realizações para o nosso povo, para a nossa gente. Um abraço do seu prefeito, Caulho Fim.